Fala aí galera, videozinho rápido aqui mostrando como é que troca o inicial no Android Só baixar aí o Starter Swapper, né? A coisa mais importante, cara, vocês precisam botar a permissão para armazenamento para ele Senão não vai funcionar Essa é a parte mais importante Tu vai ali e troca, né? Permissão O link do download vai estar na descrição Então, depois que tu trocou ali a permissão É só abrir ali, tem em Load Room As uns que funcionam é a FireRed e o Emerald Algumas Hacks 1 que são feitas pelo FireRed e pelo Emerald funcionam Não todas, não são todas que funcionam Vocês vão ter que ir testando aí, algumas não vai funcionar Principalmente as que modificam muito, né? Então aí é só trocar Botar aí PID, eu botei ali qualquer um que vem na cabeça Tem um Paras ali Eu estou trocando os três para mostrar como é que é mesmo Pode trocar só um Pode modificar só um inicial Só que esse vai mudar só o teu, né? O do rival não muda no Android, não tem como mudar Ali tu salva, né? Então abre ali a run Vou abrir a runzinha aí Eu não estou acostumado a jogar no celular Eu estou gravando só para mostrar para vocês mesmo como é que faz Aí o PJ Eu vou mostrar que funcionou O Paras E o Slowbro O texto fica como se fosse o Charmander, né? Mas isso aí não tem o que fazer, né? Não dá para fazer milagre Então ali eu peguei o Slowbro Só para mostrar a batalha e mostrar que funcionou E é isso aí, cara É bem simples, só não esqueçam de trocar para o armazenamento Que é isso aí que faz não funcionar Se vocês não trocar lá o armazenamento não vai funcionar Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E tamo junto Valeu, falou